Olá pessoal, vamos gravar o Brocaving? Sim Olha o carrão Só que papai não tem graça É da polícia esse carro? Tá com umas rodas diferentes, parece que tá rebaixado, sei lá Não tá rebaixado, é a impressão tua Não, tá diferente esse carro da polícia Não tá não Tá, ó, Carla, toma Não tá Tá meio estilizado esse carro aí Tá não Tá, olha aqui do lado Gente, essa roda é a mesma Não é Eu vou fazer um carro aqui e você vai ver que não é a mesma Então faça Olha Pumbagem Você tá com a medida? Ok Papai, naquela hora eu falei que não tava com graça Só porque não tava nessa, não tava dando risada de nada Ó, ó como é diferente Gente, que que é isso? Ó Não, o dele é premium, então É, viu como a calota dele é diferente, ó Nossa E é meio... O seu? É, ele é mais estilizadão, ó Tipo, o capô é diferente, a traseira é meio diferente Tipo assim Porque o dele é meio rebaixadinho O seu não é Uhum O seu é mais pra cima E eu vou interagir, brincar normal com você Desde que você jogue sério um pouco também Como eu já conversei com você Porque não pode ficar falando, tipo assim Que é de todos os países, você é só de um Você não é de todos É só falar coisa que tem sentido, brincar normal Mas era E aquilo que eu tava falando não tinha sentido de eu ser de todos os países Mas isso que você fez já ficou pra trás, já Ai, menina, pulando Um ping-pong Batendo palma Dançando Um chicoteando Vai Pega essa bicha Sempre eu continuo a passar os carrinhos Gente, eu tô capotada Que banho violento Oi, papai Que papai É meu pai Não é seu Tô brincando só Tô fingindo Sim, sim Porque Ah, caiu na piscina Tentou não cair, mas caiu Eu Joguei ela na piscina Papai Agora Fez sentido o que eu falei Eu só tava brincando só Com ela De falar que Ele é meu pai Não é seu pai Eu só tava brincando com ela Sim Meu amor Você tava brincando no jogo anterior A gente já apagou Mas você passou do ponto Aqui você tá jogando normalzinho Pega esse Rick Pega esse Ricardo Pega esse Rick Entendeu? Entendi Você tava jogando no jogo anterior Que a gente excluiu Como eu já falei Mas Aqui você tá jogando Mais sério E assim Tem que jogar Pegar bicho E você falou Bicho ligeiro Bicho ligeiro Bicho ligeiro Carinha correndo Uns pestinhos aqui Nossa Três carrão É Você vê Virou o point da polícia Gente Virou o point da polícia Saiu um negócio roxo Do carro aqui Ué Você viu Outro carro estilizado Olha Ele tá mexendo É Ele tá mexendo Tá estilizadão Tá mesmo Ah você me pegou Ai É Tá meio estilizado É Tá meio estilizadão Né Ai Meu Deus Não 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 Ai Fiquei pra trás Ah mas esse carro é muito rápido Quero entrar nele Ai Entrei Gente O menino nem viu Que a gente tá aqui Acho que viu Ou ele viu Ou vai abandonar a gente aqui Né É Papai Que esse carro São a arena da polícia Aí ó Meio estilizadão Não é É O carro dá uns pulos É Dá uns pulinhos engraçados Eu acho que ele vai abandonar a gente aqui Porque eu acho que ele viu É Mano Mas não é possível que ele não viu a gente Ai Que safado Vai deixar a gente aqui É isso Eu acho que é Hum Que safadeza Não papai Não sai É pra você ficar ali Você agora estragou toda a surpresa É pra você ficar no carro Claro que dá Você tá bugado Claro que dá pra entrar papai A casa dos fantasmas Não Vamos entrar Ele acabou Ele acabou de entrar No carro Ah não A gente ficou pra trás Ele abandonou a gente Tudo bem Não tem problema Vamos Coisar Você tem luz aí Você tem farol Papai Não Que é do meu snowboard Vamos no meu carro Pra gente ir Sim Tá Então deixa eu construir um carro da polícia Vai ficar combinando Deixa Ah é porque eu tô caindo Ué Você tem que tirar assim Patinete Vai Não Papai Você tá no negócio de dirigir Eu que tenho que dirigir Não é você Não Agora eu vou botar um passadeiro Tá Pintar ele de verde Polícia verde É Deixa eu acelerar aqui Isso Por 70 Por 70 nele Sim Vai Ó Ó Ó Que polícia rápida Vai ó Ó Polícia rápida Afundei o carro Chegamos Cambada de perdedor Chegamos Bando de Pangaré Chegamos Bando de Pangaré Chegamos Bando de Pangaré Pangarezado Eu tô com esse troço Roxo Sando de ver Ah papai É por causa do menino Ah o menino Tá na Não é de você É do menino O menino tá Tá doido Vai pra piscina Simulamba Vai saindo Vai ficar saindo roxinho da piscina Vai mesmo Gente ele não sai? Roxinho dele? Olha Agora ele tá pulando Gente Que safadeza Cadê você? Ah tá Enganchou ele de novo Meu Deus Gente olha ali o bando de polícia Né? Olha ali o bando de polícia Alícia Vamos pegar essa Alícia Eu joguei ela no chão Gente eu peguei essa Alícia Eu pego ela E eu jogo ela Eu jogo ela Cadê você? Tô procurando esse moleque Esse moleque Que tá saindo Esse moleque Esse moleque Esse moleque Esse moleque Olha lá a gente já tá no carro dele É Só que ele saiu Vai abandonar a gente Que malandro Ah não Ele foi pintar o carro Papai Fica aqui atrás Senão ele vai te ver Já viu Aê Agora você tá atrás comigo Porque Senão ele vai vir Xerife Xerife Vou pôr uma bomba Até ele ver mesmo Olha só Papai vai ser o escorrega da bomba Tchuuu Ó Explosivo Olha só o escorrega Calma aí A minha bomba não tá saindo Olha o escorrega Ui Ixi Isso aí vai ser uma bomba aí Ih Olha só papai Eu vou pôr bem lá no motor Pra estourar Fuzuar todo o motor dele Né Pra Pra voar Tropeça do motor Voar cabo Voar Gasolina Diesel Pra todo lado Moleque Vem pra cá comigo Oh Cadê você? Ai Eu tô dirigindo uma porcaria Vamos pra piscina Vamos logo Papai Senão você vai prender ele Cadê você? Ah tá Você tá nessa bandeia Essa bunda lunga E eu pulei Ui Eu vou entrar também Sai Correndo Isso Uma bomba dica Um casal de bomba Não tá na água comigo Nem tá Ele deve tá Um casal de bomba Quantos minutos passaram? Nove Ó Um casal de bomba Um casal de bomba Um casal de bomba Bora Olha Vocês não saem né Não Já fomos né Sim Vamos de novo Escurega Escurega Como aqui no Você tem um amarelo No seu No seu Na sua calça Ué Não consigo subir Pô Sai daí Sai daí Não tem como Ué Aê Joga uma bomba Dica Em você Au Pança Au Olha Esse moleco A gente tenta pegar Esse bicho Da bicha Bicha da bicha Eu tirei da água Vamos todo mundo Pra água Eu vou lá Vou aqui na No Tá Que trampo linda Olha esse Com ele né Eu tô falando Ai meu Deus Eu abandonei ele Aqui ó Meu Deus Eu fui muito alta Nossa Gente eu só Gente agora Que eu voltei O menino Abandonou O menino Gente o menino Abandonou Esse jogo Ai tá nevendo Tá nevando Tá nevando Eu vou largar Esse bicho Eu larguei O bicho Capotado Gente Vamos levar ele Pra um lugar Junto com a gente Olha ele Abandonou o jogo Joga Joga dentro Gente tá nevando Vamos lá Vamos deixar ele Preso Dentro do carro Bora Bora deixar ele Papai Ah porque tá Bloqueado Papai Vamos deixar ele Preso em um carro Vem aqui Papai Pula do carrinho Por favor Ó Vamos deixar ele Preso Dentro desse carro Tá Ele não fica Meu Deus Coisa Papai Tive uma ideia Vem me seguindo Papai Papai Vem me seguindo Por favor Não papai Vem me seguindo Por favor Por favor Vai Por favor papai Por favor Me segue Ó Me segue Me segue Por favor Por favor Mas por favor papai Me segue Qual é Já deu tempo Já não deu nada Não Por favor vai Fala onde você quer E vamos acabar Tá bom Pra gente prender o menino Vem me seguindo Vem me Segue Me segue Já conversamos Mas papai Isso vai ficar causando No vídeo Não É pra se divertir Mas sem falar Bobagem Prontinho Tchau pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Tchau 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 Tchau